Foi reaberto o edital do concurso da Prefeitura de Belém para os cargos de ACS e também de ACE. Juntos, ambos os cargos somam mais de mil vagas, então é uma ótima oportunidade para você que está se preparando para essa prova. Se você quiser saber tudo sobre esse edital e quiser dicas para realizar esse concurso, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bom, então a primeira coisa que você tem que saber é que existem 1.120 vagas para o cargo de ACS. Essas são vagas imediatas disponibilizadas pela banca, mais 150 vagas do cadastro reserva. Então são muitas vagas que são divididas por regiões, então você encontra essas regiões bem definidas lá no edital. Aqui eu vou falar apenas o número total dessas vagas oferecidas e nós temos 295 vagas para o cargo de agente de endemias. Então somando-se aí ambos os cargos, nós vemos que existem mais de 1.300 vagas disponíveis imediatas para esse concurso. A banca será a FADESP, é uma banca que é vinculada à Universidade Federal do Pará e essa é uma banca comum que faz muitos concursos para o cargo de acesso na região. E aqui eu já deixo a primeira dica desse vídeo que é utilizar questões passadas da FADESP. Ela disponibiliza lá no site várias provas de outros municípios que você pode baixar e realizar como forma de se preparar para as possíveis cobranças que virão. O vencimento para ambos os cargos é R$ 2.640,00, que é o piso nacional, o vencimento base. Mas nós sabemos também que existem outros adicionais, como por exemplo o adicional de insalubridade. E também o adicional de tempo de serviço, tá? Mas isso aí vocês vão saber melhor quando já estiverem ali empoçados, tá certo? As inscrições para esse concurso acontecem do dia 24 do 8, ou seja, do dia 24 de agosto desse mês, até o dia 1 de setembro. Ou seja, nós temos aí pouco tempo para que você realize a sua inscrição. O período para pedir isenção, se eu não me engano, é até dia 26, ou 27, 29, algo desse tipo. Você confere essas informações melhor lá no seu edital, tá? Caso você queira pedir isenção, mas o período de inscrição vai até o dia 1 de setembro. Então fica ligado. As provas vão acontecer no dia 10 de setembro. Então, de hoje até o dia 10 de setembro, nós temos praticamente duas semanas de preparação. Você pode dizer assim, professor, é pouco tempo. Esse é um concurso que foi aberto em 2020, foi suspenso por conta da pandemia. Então a gente até entende uma pressa e celeridade da banca em tentar ali conduzir o processo seletivo. Mas mesmo assim, é ainda pouco tempo. Quando eu realizei a prova para o cargo de ACS da Banca Fadesp, eu tive exatamente duas semanas para me preparar até a prova. Quando eu realizei a prova para o cargo de ACS da Banca Fadesp, eu tive exatamente duas semanas para me preparar. Conquistei o terceiro lugar. E muito do que eu utilizei de técnicas, eu ensino aqui nos vídeos do canal. Mas também eu reuni o material que vai direto ao ponto assertivo, que aborda conteúdos que mais caem nesse edital. E deixei aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado. São mapas mentais, simulados, flashcards, que vão ajudar você a se preparar melhor para a sua prova. Essa prova é composta de duas etapas. Foi assim também no meu ano. A Fadesp tem essa característica. A primeira etapa sempre é uma prova objetiva. A segunda etapa do concurso é uma prova que é feita a partir do curso de aperfeiçoamento, que é realizado durante uma semana. Então, aqueles que são aprovados na primeira etapa, são convocados a participarem de um curso de aperfeiçoamento. Durante uma semana, você estuda tópicos de conhecimentos específicos. E ao final, você faz uma prova que visa justamente ter uma nota que vai ser somada à sua primeira nota. Então, você vai fazer a primeira etapa. E depois, se conseguir passar a ser classificado, você vai para a segunda etapa. A sua nota da segunda etapa vai ser somada com a nota da primeira etapa. Para que você, depois, tenha a sua nota geral e possa conferir se você foi aprovado ou não, de acordo com o somatório de ambas as notas. Lembrando que cada etapa tem critérios específicos que a gente vai ver agora aqui na nossa tela. Então, na primeira etapa, nós temos três disciplinas. A disciplina conhecimentos específicos, que é a mais cobrada. Geralmente, aqui tem mais peso, mas nesse caso aqui tem peso igual. Língua portuguesa e atualidade. Eu vou deixar o material de conhecimentos específicos e língua portuguesa aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Eu tenho certeza que esse material vai ser um diferencial na tua preparação. Todas essas matérias somam-se 100 pontos. Nós temos aí um peso de 2,5 por cada questão. E é interessante vocês notarem uma observação. Candidatos que zerarem a disciplina de língua portuguesa, ou então não atingirem 50% da prova, eles são automaticamente eliminados. Então, zerou a língua portuguesa ou não conseguiu acertar metade da prova, você está automaticamente eliminado e não pode participar da segunda fase. É muito importante você focar na disciplina que tem o maior número de questões. Eu não estou dizendo para você desprezar, por exemplo, atualidades. Mas quando a gente utiliza técnicas de estudo, e é o que eu ensino aqui sempre, você tem que colocar mais força, você tem que colocar mais tempo, mais horas de estudo. Nas disciplinas que tem o maior número de questões. Isso aqui serve para esse edital, para esse concurso específico, mas também para outros editais. A segunda etapa desse concurso, ele consiste, como eu falei, no curso de aperfeiçoamento, de 40 horas. Então, você vai ter ali praticamente uma manhã e uma tarde durante 5 dias, durante os dias úteis da semana. Geralmente no domingo, posterior ao curso de formação, você tem ali a sua prova da segunda etapa. Eu já adianto para vocês que muitas questões da segunda etapa, elas são questões que vocês já estarão estudando nessa primeira etapa, no tópico de conhecimentos específicos. Então, acaba que no final das contas, conhecimentos específicos é a matéria mais importante, porque ela vai ser cobrada tanto na primeira etapa, quanto na segunda etapa. A segunda etapa de aulas, de aperfeiçoamento, do curso de aperfeiçoamento, é apenas para fortalecer essa matéria. Uma dúvida que os alunos sempre me perguntam, me mandam mensagem, seja alunos que se preparam para o concurso de ACE, seja alunos que se preparam para o curso de ACE, é, professor, eu não tenho esse curso de aperfeiçoamento, eu preciso fazer esse curso para me prestar o concurso público? Não, esse curso de aperfeiçoamento, ele é uma parte justamente do processo seletivo, ele faz parte justamente de uma das etapas do seu concurso. Então, geralmente, esse curso de aperfeiçoamento, ele pode ser passado depois de todas as fases, não compondo a nota final, e como nesse caso, ele pode compor justamente uma das fases e ali ser necessário para que o aluno seja aprovado ou não. Um detalhe muito importante dessa segunda etapa, é que você tem que ter uma frequência mínima de 75% para ser aprovado. Então, se você faltar mais de 25%, somando-se ali toda a carga horária, você está automaticamente eliminado. Então, uma dica para aqueles que forem aprovados e passarem para a segunda etapa, é não percam a vaga de vocês por conta de falta, tá bom? Uma outra coisa que pode te eliminar é justamente não conseguir ali 50% de pontos da prova objetiva. Então, a gente tem uma prova na segunda fase com 25 questões e com peso 4. Então, vocês percebem o seguinte, tem um detalhe aqui muito importante. Às vezes, na primeira fase, tem alguém da tua região que vai ficar em primeiro lugar e você, às vezes, vai ficar fora das vagas, mas classificado. Na segunda fase, é o momento de você, inclusive, ultrapassar essa pessoa e ficar em primeiro lugar, porque aqui as questões têm um peso maior. Elas têm um peso maior. Então, é possível que essa pessoa que tirou uma nota muito boa na primeira fase por conta de língua portuguesa, de repente, na segunda fase, não tire uma nota muito boa e você alcance ela e até a supere, tirando uma nota maior. Eu já vi muita gente que ficou fora das vagas na primeira etapa e depois, na segunda etapa, conseguiu uma nota melhor do que os que estavam na frente dessa pessoa e conseguiram a vaga. Nesse sentido, é muito importante vocês fortalecerem conhecimentos específicos. Como eu falei, é a disciplina, sem dúvida, mais importante para esse digital. Falando agora sobre dicas de como estudar e se preparar melhor para essa prova, as dicas que eu te dou e que vão te ajudar são estude por questões, baixe todas as provas da FADESP. Ela disponibiliza no site todas as provas dos municípios que ela já aplicou para os carros de ACS e de ACS. Faça todas as questões. Leia e releia o assunto várias vezes. Estude bastante língua portuguesa por questões, especialmente reescrita de frases, crase, pontuação. Toda essa parte de gramática é muito importante para você que vai fazer uma prova que tem um índice muito grande de erros na disciplina de língua portuguesa. Uma outra coisa que eu destaco é que nós temos duas semanas até a prova. Logo, é pouco tempo. As pessoas não estavam esperando. Vocês concordam comigo que quem se inscreveu lá em 2020, agora talvez não estivesse esperando esse edital? Então, todo mundo está na mesma linha. Todo mundo começa do mesmo lugar. Então, é o momento de você não perder tempo, estudar todos os dias, principalmente conhecimentos específicos, que eu tenho certeza que se organizando da maneira certa, estudando por questões, tendo um método de estudo, assistindo os vídeos de questões que eu disponibilizo aqui, você com certeza vai ter sucesso na sua caminhada, na sua trajetória. Se você quiser receber conteúdos para o concurso de ACS ou de ACE, se inscreve no canal, deixe o teu comentário aí embaixo de sugestões para os próximos vídeos. Eu desejo bons estudos e até a próxima!